Ela gosta, isso deixa Ela gosta, isso deixa Ela gosta, isso deixa Ela gosta, isso deixa Ela é descertada É melhor ser alegre Que ser triste A alegria é melhor Coisa que existe É assim como a luz No coração É melhor ser alegre Que ser triste A alegria é melhor Coisa que existe É assim como a luz No coração Nós pra fazer ação Da comida Que ser triste É que a pessoa Que ser triste Que ser triste Porque eu não say Eu não sei Pero é que a pessoa Me não sei É que a pessoa Que ser triste Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.